Dar o cu é uma libertação principalmente moral Na sociedade a mulher que faz isso é vista como puta, a mulher é fácil Na verdade não é, a gente está falando de prazer E prazer é uma questão de escolha Olha, eu já tentei uma vez, mas eu não gostei muito Não gostei, a experiência foi horrível Adoro sexo vaginal, sexo anal não é minha praia Teve até um gringo que eu pegava que ficou super chocado com a minha libertinagem anal Toda vez que chega o momento eu fico com medo de acontecer algum acidente E eu não consigo me sentir totalmente relaxada Ah, eu não gosto dessa coisa de dominação não Nem como parte do jogo sexual, assim Uma vez um parceiro me propôs de a gente fazer sexo anal Pra ficar nessa condição de submissa E eu, broxei na hora Como tudo na vida sexual é uma questão de experiência, de troca, de conhecer o corpo Eu descobri que existe prazer anal Aquela sensação de ser algo proibido foi o que mais deixou a coisa ser interessante, assim Minha gente, essa é a marca do futebol Minha gente, essa é a marca do futebol